Esta rotina permite a associação de itens cadastrados no PDV Configuração a um terminal KDS, possibilitando a realização de pedido e venda desse item. Vamos lá? Vamos lá? Acessando Cadastro, Iten, Associação de Itens ao KDS. Primeiramente, vamos selecionar o dispositivo. Em seguida, fazer a associação dos itens disponíveis no campo Lista de Itens, clicar no botão Associar, levando os itens selecionados para o campo Lista Itens do dispositivo. Podemos fazer a seleção de um item, todos os itens, desassociar todos os itens ou desassociar um item específico. No final, vamos clicar em Confirmar e validar a operação. Ficamos por aqui, muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto